Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo lindo! Vocês já tomaram o remedinho de vocês hoje? Se não tomou, vai tomar! Vocês sabem, não? Água! Água purifica, meu povo! E vamos que vamos! Estou olhando de lá, porque eu vou sair do posto de gasolina, tá? Gente, fatos importantes que aconteceram no Baixo Clero, nos canais do Baixo Clero. Vou contar só dois, tá? Porque foram os que deram mais ênfase na fofoquinha, aquela coisa que a gente gosta, não vamos mentir. E o que acontece? Rubona fez a live dela no domingo, que está só com 15 mil visualizações. Queria processar seis youtubers. Mas essa lista está rodando pelo YouTube, sim. E nessa lista são mais de seis, né? Tem, inclusive, pessoas do chat que não tem canal, mas está sendo processada também. Estou passada. Tem uma youtuber, não, porque ela sempre tem tudo, ela sabe tudo. Ela tem a lista, porque ela é uma pessoa séria e ela tem essa lista, tá? Mas ela não pode dar, porque ela só vai usar no momento certo. Sempre a mesma história, né, meu povo? Mas tem gente que já está publicando. É, tem gente que já está publicando a lista. Infelizmente, a Indelicada não está nessa lista, gente. A Indelicada é sempre jogada para escanteio. É, meu povo. Todo mundo. Todo mundo me joga fora, entendeu? Mas a Indelicada adora. E vamos lá. E com isso, não com essa coisa da Rubona, calou a boca de muitas youtubers. A única youtuber que ainda está fazendo resenha com o nome de UBOM é a Fran. Sim, de tudo um pouco com a Fran. A Fran não está nem aí. Ela já falou que vai falar. E se tiver, ela colocou no famoso preventivo quem era do jornal Fuleiro. Vai lembrar que a Fran, que eu sempre falava aqui, está no preventivo. A Fran colocou no preventivo. Então, já, na dúvida que eu sou ou não estou na lista das processadas, eu não estou nem aí. Eu vou falar. Exatamente. Vamos falar. Quem quiser falar, fala. Quem não quiser falar, não fala. E está todo mundo no pacote. Tem outras, né? Que é inteligente. Que praticamente, no canal da pessoa, postando, que tem já o rosto da pessoa, mas fez o bonequinho fofoqueiro. Sim. Porque daí não vai processar a pessoa. Porque não é a pessoa que está falando. É o bonequinho. Entendeu, meu povo? Vocês têm que ser inteligentes, gente. Por favor, né? Colocou o bonequinho, o bonequinho fica lá falando. O hipocompacto, etc. Mas se tiver que processar, vai a dica aí, Rubona. Se quiser processar, vai processar o boneco. Entendeu ou não entendeu? E está essa coisa. Está essa coisa de processo, a lista do processo. Eu só sei que ninguém, entendeu? Está querendo mais falar da Rubona. Umas porque já deram, falaram que está cansada, que Rubona tem energias horríveis. E tá, tá, tá. E tá, tá. E tá, essa coisa. Só sei que quem... Só quem está falando que tem ainda, não? Que bate no peito ainda e fala. Eu falo, pronto. Acabou. É de tudo. O resto é tudo mimimi. O resto são todas que falam. Eu tenho, eu faço, eu tenho o arquivo da NASA. Porque se vem quente, eu vou fervendo. E aquelas histórias, né? Enchendo linguiça. E um fato importante, não sei se vocês estão sabendo. A briga entre a piniqueira da Itália e a piniqueira da Espanha. É, meu povo. Então, teve a briga delas. Cada uma parece que foram um para o lado e a outra para o outro. Não são mais amigas de quachá, quachá. E tudo isso por causa do creme milagroso da melasma. É, meu povo. Tem que processar. Sim, eu vou dar um conselho para a piniqueira da Itália, a piniqueira da Espanha. Processar a empresa. Porque foi, né? Processar o produto. Porque foi o produto da discórdia. Como todos sabem, a piniqueira, tá muito tempo a piniqueira da Espanha, né? Porque vocês sabem que são duas piniqueiras. A piniqueira da Espanha, mais ou menos há cinco meses, vem falando desse creme, não? Para melasma. E a piniqueira resolveu falar do creme. Fez um vídeo, onde ela não falou um pouco do seu procedimento, dos produtos que ela gastou, que eram produtos caros e blá, 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 blá. E no final, quase, do vídeo, ela mostra duas embalagens, que é desse milagroso vídeo. Desse milagroso, a cura, né? Para amenizar essa melasma. E o que acontece? Não falou o nome. Ela simplesmente falou que ia deixar uma playlist, aonde ela fala, não? Do melasma. Do tratamento do melasma. Daí, todas as lesadas, inclusive, a indelicada, porque a indelicada é lesada. A indelicada dá uma de esperta, mas a indelicada é lesada, gente. Vai por mim, porque eu sei aquilo que eu tô falando. E o que acontece? Até a lesada da indelicada, vai lá, vê os vídeos. E vê, eram três vídeos, um de 2017, uns outros, não. E falando. E a lesada da indelicada, assiste todos os três vídeos. E não encontrou nada. A indelicada vai e volta. Não? Depois de duas horas, mais ou menos, a indelicada volta no famoso vídeo da melasma. Olha a sudeira. Chocotou, chocotou, chocotou. Dirigindo na redonda. Não fez o pisca-pisca e quase passa direto. Daí, meu povo, vamos lá pra fofoca, não me desconcentra. Daí, o que acontece? Simplesmente, a indelicada vai, né, ver o vídeo de novo. Falando, será? A indelicada é louca, né? A indelicada não viu. Depois de duas horas, ainda não tinha nada na descrição do vídeo, do remédio. O que acontece? A indelicada vê uma, mais de uma. Muito comentários. Esse vídeo tinha muito comentário. O que acontece? A indelicada pega, vai nos comentários e tinha mais que uma inscrita, dando o link e o nome desse produto, do protetor solar e etc. Estava ali. A indelicada, como é lesada, que coisa faz? Entra em contato com a piniqueira da Espanha e fala, olha que a sua casa está caindo. E conversa um pouco com a piniqueira da Espanha. E a piniqueira, súbito, falou, vou lá desativar o comentário. A indelicada, como é lesada, não, falou, ó, se você não fizer o vídeo, eu vou fazer. Porque tinha inscritos que já estavam indo no último vídeo da indelicada, dizendo o nome do produto. A indelicada, não, como ela é lesada, ela fala, não, pra outra piniqueira, olha que eu vou fazer um vídeo. A outra piniqueira disse, faz o vídeo, tem que aproveitar as oportunidades. Mas a indelicada, mesmo fazendo o vídeo, não fala o nome do produto. Porque a louca da indelicada sabe o quanto que essa pessoa tinha, não? Essa teneva, né, gente? Essa... Esse boom desse creme, não? E o que acontece? A indelicada vem saber, né, mesmo ela tendo contato com a piniqueira, e a piniqueira nunca falou para ela que ia ser patrocinada. Estranho isso, né? Que iria ser patrocinada. Mas tem muitas youtubers, né, que têm contato também com ela, que está dizendo que ela perdeu o patrocínio. Estou passada, a conclusão da história, moral da história, indelicada, faz a Verônica perder no patrocínio da vida dela. Passada, 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 passada. Perdeu, perdeu, né? E é isso, meu povo. Os dois fatos, digamos, importantíssimos da semana do Tchutchubes foi esse. Processo da rubona contra as youtubers e contra também as pessoas que comentam nos canais dessas youtubers. E a perda do patrocínio do melasma da Verônica. Passada, meu povo. E vamos que vamos. Um beijo, um beijo. Hoje é sexta-feira, a indelicada já trabalhou, já fiz a decoração. Eu vou colocar como capa do vídeo, tá? Espero que vocês gostem. É tudo muito simples, tá, gente? Porque aqui não se usa fazer essas megas festas galáxias que nós no Brasil fazemos, tá? Pelo menos a Padova, onde eu moro. Em Milano já é uma outra coisa, tá? E no sul da Itália também eles são mais festeiros, eles são mais, digamos, calientes como os nós, né? Eles gostam de se aparecer, tá? Aqui no Vêneto não tanto. E é isso, meu povo. Estou com essa boné de lã porque a piniqueira fez uma hidratação desde as oito horas da manhã que eu estou com a hidratação no cabelo, hidratação caseira. Por quê? Porque eu sou rica, exatamente. Eu sou rica. E para não ficar por baixo, porque eu sou rica, eu faço hidratação caseira porque eu virei animalista. Não sou consumadora mais. Oh, meu Deus. Aqui a gente fala o que a gente quiser, né? Meu povo acredita. Quem quiser. Um beijo e um ótimo final de semana para vocês. E vamos ver se é indelicada, né? Faz fofocas. Um beijo, meu povo. Tchau, tchau.